Pessoal, vamos falar sobre Paulo Guedes. A situação ontem chegou a ficar crítica, muita gente acreditando. Eu mesmo achei que talvez ele tivesse de saída do governo, o que seria uma tragédia para o governo Bolsonaro. Mas, felizmente, esse pior cenário não se confirmou. A coisa não está boa, não. Ele ainda está bem desprestigiado. Vamos entender esse assunto. Mas, assim, pelo menos não foi o pior de tudo. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eu vou falar só alguns nomes aqui. Bolsonaro é mais ancap que eu, servidor público libertário. Marteus de Oliveira, Cardenal do Joe Biden, delegado da Cunha, Peter Ministro do STF, do Ancapistão, Ancap2P, Kevin Araújo, impressora do Paulo Guedes, e por aí vai. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a quem está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Eu falei ontem, eu fiz um vídeo ontem falando que Paulo Guedes estava muito desprestigiado. Vários assessores dele pediram demissão direta. A maior parte da equipe dele, na verdade, pediu demissão. Parece que dois ele reverteu. No final saíram só duas pessoas na equipe dele. Ele conseguiu convencer. Todos pediram demissão. Os quatro pediram demissão. Mas ele conseguiu convencer dois a continuar. Só dois que vão sair mesmo. E muita gente estava pensando que, poxa, que realmente depois dessa guerra perdida, não tem dúvida. O Paulo Guedes perdeu a guerra. O que eu falei no vídeo de ontem, de manhã cedo, não muda muita coisa. Está na cara que o Centrão ganhou essa parada. Agora, o pior de tudo seria Paulo Guedes sair, como eu falei. Do jeito que ele está lá desprestigiado, ou seja, para ele pedir para sair, era um pulo. Ou ele está esperando o Bolsonaro mandar ele embora, achar um substituto, alguma coisa desse tipo. Chegou a circular algumas coisas assim no Globo, coisa e tal. Então, interlocutores de Bolsonaro sondam nomes para o lugar do Paulo Guedes. Vai ou fica, Paulo Guedes teria pedido demissão, segundo o blog. Guedes pediu demissão, mas Bolsonaro tenta convencê-lo a ficar no governo. E o ministro de Bolsonaro diz que ninguém mais aguenta o Paulo Guedes. Caramba. Enfim, mas esse tipo de coisa aqui tem que levar em conta o seguinte. Isso aqui é tudo jornal da grande mídia. É tudo pessoal que é anti-Bolsonaro. Então, todos eles estão loucos para o Paulo Guedes sair, né? Eu sei que tem gente também, ANCAP, que não gosta do Paulo Guedes. Mesmo o pessoal que apoia o Bolsonaro, tem gente que não gosta do Paulo Guedes. Mas eu vou falar um negócio para vocês. É porque vocês não pararam para pensar nas implicações políticas e econômicas de tirar o Paulo Guedes agora. O Paulo Guedes é um cara que é a base econômica do governo Bolsonaro. Bem ou mal, o mercado confia nele. Não tem nome melhor que o Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Ah, o Paulo Guedes está fazendo um monte de coisa ruim? Tá. Tem um monte de coisa que ele fez que eu não concordo. Como eu falei para vocês, o que eu mais critico no Bolsonaro, o que é curioso, porque no início eu cheguei a votar no Bolsonaro justamente na esperança do Paulo Guedes botar uma agenda liberal, privatizar e coisa e tal. E, na verdade, essa foi a grande decepção do governo. Fez muito menos do que eu esperava que conseguisse fazer. A grande surpresa positiva do governo Bolsonaro foi justamente a atuação no caso das liberdades sociais, no caso da pandemia. Então, assim, é curioso. De onde eu não esperava nada, veio uma posição muito boa, Bolsonaro tomou todas as decisões certas na pandemia. E de onde eu esperava alguma coisa é que veio o menos possível, mas não tenham ilusões. Veio o menos possível porque é o que permitia a realidade. Outra pessoa faria pior ainda do que o Paulo Guedes e sem a credibilidade dele. Então, no final das contas, o mercado estava achando que o Paulo Guedes ia sair do governo e, por isso, a Bolsa chegou a despencar 4 pontos, menos 4 pontos. O Paulo Guedes, então, fez uma entrevista com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou que não, que ele fica, que ele está prestigiado, que não vai mudar nada. Ele minimizou as demissões, falou que não tem problema gastar um pouco mais e coisa e tal. Então, olha, no final das contas, é aquele negócio. O que está havendo ali, eu já falei para vocês, é aquela disputa. A ala política do governo, que quer focar na reeleição do Bolsonaro, quer um Bolsa Família ou quer um auxílio emergencial maior. Como eu falei para vocês, o que acontece no Bolsa Família? O Bolsa Família, hoje em dia, está na faixa de R$190,00 por mês, por pessoa. A proposta do Auxílio Brasil, que é esse novo Bolsa Família, não tem problema mudar de nome. Esse tipo de coisa, todo presidente fez isso. Isso não faz diferença. Então, vai mudar de nome, mas tem algumas mudanças também na fórmula de cálculo lá. Mas a ideia era aumentar 20% no valor do Bolsa Família. Isso daí, eu acho que não tem como fugir, ou seja, já está meio que faz parte do processo mesmo. O Bolsa Família está congelado já há algum tempo, o valor dele. E a ideia só do Bolsonaro, porém, é para ajudar na pandemia, eles dariam um auxílio emergencial também para as pessoas que recebem Bolsa Família de R$400,00 até o final do ano que vem. Essa era a proposta. O que a gente sabia que havia é que o Paulo Guedes tinha pedido, tinha chegado no valor de R$300,00. Era quanto a economia poderia dar, seria R$300,00. A equipe política achou pouco, brigou e coisa e tal, e bateram o martelo em R$400,00. Mas, na verdade, o que a gente está sabendo agora é que a equipe política queria R$600,00. Ou seja, a briga era, a equipe política pedindo R$600,00, Paulo Guedes falando que só poderia dar R$300,00. E, no final das contas, o Bolsonaro interviu e chegou num valor no meio termo, que é R$400,00. Que é ruim, tá, gente? Não vou enganar, não. Isso é ruim, isso fica feio, porque fica claramente eleitoral essa medida. Evidentemente que... Ah, não, mas é porque a pandemia acabou agora, a gente está fazendo no final da pandemia, né? Vamos brincar com isso, né? Está óbvio que isso é uma medida eleitoreira que é para ajudar justamente a eleição de Bolsonaro ano que vem. Faz parte da coisa. Política é isso daí mesmo, né? Aliás, a tristeza da democracia é essa, como eu falo para vocês, né? Como fala também o Hans Hermann Hoppe, lá no livro da Democracia, o Deus que Falhou, o incentivo do político é sempre pensar de forma imediatista, vamos gastar o dinheiro agora, porque o problema lá para frente é o problema do próximo político. Ele não vai estar aqui daqui a 10 anos, então o próximo político que se vire com esse problema. Ele quer resolver o problema imediato dele, e é o que acaba acontecendo sempre. Então é realmente uma coisa bastante chata isso. Eu preferia que não tivesse esse auxílio adicional. Fazer um novo programa, botar um aumento de 20% no Bolsa Família, eu acho bem razoável. Não tem grandes coisas aí, não impactaria no governo como um todo. O grande problema, até chegar aos R$ 300, que era o valor sem furar o teto de gastos, não tinha problema nenhum. O problema todo foi quando chegou no valor de R$ 400, porque isso requer furar o teto de gastos. Ou seja, o governo vai ter que imprimir dinheiro para poder bancar esse tipo de coisa. E isso daí a gente sabe, né? Inflação já está comendo solta. A gente teve muita inflação em 2020, com a impressão de dinheiro, muita inflação esse ano. E a gente está vendo agora, começando a ver agora os aumentos de preço derivados da inflação de 2020. E pelo que tudo indica, como vai continuar imprimindo dinheiro, vamos continuar tendo inflação por um bom tempo. E a inflação por um bom tempo, você pode pensar assim, ah não, isso tudo bem, a gente vai ter inflação durante um tempo, daí para depois de imprimir dinheiro. O problema é que essas coisas não costumam ser assim. E a inflação tem um caráter também de retroalimentação. Como eu falei para vocês, no momento que a pessoa... Qual que é o problema da inflação no final das contas? É que quem recebe dinheiro novo, ele está tranquilo, ele ganha, é uma vantagem para ele. Ele ainda consegue comprar as coisas relativamente barato e ele está com mais dinheiro agora. Então, para quem recebe dinheiro novo, não é problema. Quem é que sofre com a inflação? As pessoas que recebem o dinheiro lá no final. É o efeito Cantillon. O que começa a acontecer nessa situação? Se você acha que vai ter inflação grande daqui para frente, o que você vai fazer? Você já vai aumentar o seu preço preventivamente. Ah, eu acho que mês que vem vai ser 10% de novo a inflação. Então, eu já vou aumentar o meu preço 10% porque aí eu fujo do efeito Cantillon. Entendeu? Eu já tenho o reajuste antes do problema chegar em mim. Só que isso acaba levando com o quê? O governo acaba tendo que aumentar ainda mais a emissão de dinheiro para fazer frente porque os preços já estão subindo organicamente. E pior, para depois você convencer as pessoas a baixar o preço, é muito pior. Porque como a pessoa já criou aquele método, olha só, mês que vem vai ter inflação. Então, eu já vou aumentar o meu preço agora. E aí, lógico que tem inflação porque todo mundo pensou isso, todo mundo já aumentou o preço. Aí, para você voltar isso para estaca zero, é muito complicado. Por isso que inflação de poucos meses, inflação alta durante poucos meses, não é problema. Agora, essa ideia do Bolsonaro, da equipe do governo, de manter... Ah, não, mas tem que ajudar os pobres, não sei o que lá, e coisa e tal. A gente sabe que isso é coisa eleitoral. É para ganhar a eleição, no final das contas. Mas essa ideia deles de não manter a inflação por mais um tempo, isso pode ser desastroso. Isso pode realmente piorar muito o ambiente econômico no Brasil. E o que a gente viu é que, na verdade, o mercado até encarou bem isso daí. Houve uma queda muito grande no início porque o pessoal acreditava que o Paulo Guedes iria sair do governo. E se o Paulo Guedes sair do governo, é o que eu falei para vocês. Realmente é uma coisa que vai... É um tiro no pé do governo Bolsonaro ano que vem. É o que eu falei, o que vai definir a eleição ano que vem não vai ser Bolsa Família, Auxílio Brasil, ou o que quer que seja. Vai ser a economia. Se a economia estiver recuperada, se a inflação estiver... Não precisa estar zero, mas precisa estar contido ali num valor razoável, não estar explodindo como está nesse momento. A coisa está tranquila. O mercado digeriu mal a saída do Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes sair, a coisa vai desandar no governo, pode ter certeza. E a minha preocupação ainda é essa, né? Porque o Paulo Guedes ficou. Mas ficou em que sentido? Porque se ele ficou sem poder nenhum, tendo que só fazer, só assinar o cheque do Centrão lá, pô, não adianta nada, né? Agora, eu fiquei um pouco mais tranquilo com essa informação do Paulo Guedes, que na verdade, se você pegar a negociação aí, o Bolsonaro botou um valor mais próximo do valor do Paulo Guedes do que do valor do Centrão. Então, vamos ver como é que fica isso daí, se isso sai em 400 mesmo. Porque agora eu estou com medo, né? Porque você sabe que esse pessoal do Centrão não é brincadeira. Esse pessoal que está plantando notícia de que o Paulo Guedes vai sair, é muita gente da oposição, mas é também muita gente dentro do governo. O pessoal do Centrão ali quer tirar o Paulo Guedes, quer botar alguém que seja mais... Que facilite mais imprimir dinheiro, né? É sempre o interesse deles, né? Então, caiu muito no início, depois reduziu a queda, caiu no final do dia só em 1,34. De qualquer forma, essa semana a Bolsa foi... Tava mal, viu? 7,28% negativo. A Bolsa caiu bastante, o dólar subiu bastante ao longo da semana. Enfim, não foi uma boa semana essa para a economia brasileira, mas vamos em frente. O menos pior foi evitado, que seria a saída do Paulo Guedes. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Parece que as explicações dadas pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro convenceram o mercado. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.